Bem-vindos, eu sou Bruno Mota e bem-vindos a um novo vídeo. Como é que é, pessoal? De aqui eu falo o Bruno, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós éramos para ter acordado cedo, mas isto é o que dá quando vamos dormir às 3 da manhã com uma overdose de pizza. E há, pessoal, o plano era acordar assim, é tão menos cedo, não é? Meter as bolas na ar, abrir e dar uma caminhada para dormir um bocadinho de pizza de ontem, mas nada disso aconteceu, acabámos por aterrar e dormimos até às 2 da tarde. Acordámos agora, estou a editar um vídeo e ela está a comer. Hoje o vídeo vai ser 24 horas, ou quase 24 horas, só um dia inteiro a falar com ela, pronto, em Luchão-Burguês. É assim, vai ser um bocado complicado, porque já nem eu sei falar bem em Luchão-Burguês. Vocês viram aí na apresentação, foi bem complicado, vou ter que meter legendas para vocês, não é? Porque não, vocês não vão perceber. Mas hoje vou falar só Luchão-Burguês com ela o dia todo e não lhe vou dizer o que é que eu acabei de dizer. Ela vai ter que se desenrascar e responder sim ou não, ok? Se gostam deste tipo de vídeos, não se esqueçam de deixar aquele vídeo sapasolo, o like, né? Para aqueles que me percebem o que é o vídeo sapasolo, é o like. Inscreva-se no canal, se ainda não forem inscritos, já sabem que agora é todos os dias vídeo novo. É isso, vamos lá, começar o dia. Como é que você está? Não vai ser hoje isso. Como é que você está? E este? O que é este? Pulei-on? Ah, cartofel. Como é que você está? Oh, não. Como é que você está? Entra? Eu vou falar nos hamburgueses para ti hoje durante o dia todo, amor. E depois não dá jeito. Eu só te vou ensinar duas palavras. Vai ser o sim e o não, ok? Sim é... Jó. Oh, já. Jó. Jó ou jó, tanto faz. Jó é mais alemão, não interessa. E não é né. Espera, é... Né ou nein? É né. Jó ou né? Ou já, nein? Amor, só vou falar nos hamburgueses para ti. É hoje. Eu andei-te a ensinar alemão. Já sabes algumas coisas. Já resloco. Ontem já comprei aveia. Finalmente, mano. Que bom. Que bom. Só um dia assim que o meu papo é de aveia, já senti a falta. Já estamos aveia. E também já temos o verdadeiro cafeicinho gostoso. Pois é, pessoal. Ontem lá no Parque Nascendo fui ao Jumbo. Comprar três pacotes de aveia e um pacote de café. Porque é isso que estava aqui a faltar. Então vamos fazer aqui a nossa primeira feição. Já às três da tarde, mas não interessa. Vão ser papas de aveia. O que é que eu vou fazer hoje? Vou fazer um dia low carb. Visto como tenho feito aquela shit mil gigantesca. Hoje vou fazer um low carb. Ou seja, as únicas fontes de hidratos que eu vou ter. Vai ser agora na primeira refeição. Depois também o snack do dia, não é? O snack do calendário. E depois fora disso, não vou comer mais hidratos. Vai ser tudo à base só de proteína e de gordura. E já não vou comer muito até... Nem vou comer muito automaticamente. Porque não tenho muita fome, sinceramente. Vou comer agora as papas de aveia. Porque já está a começar a vir um bocadinho a fome. Mas acredito que hoje no máximo vou fazer três refeições. Vai ser isto. Vou comer um snack. E depois já ando logo à noite. Vai ser só isso que eu vou comer. Mas mesmo assim tentar chegar perto pelo menos a 180 gramas de proteína. Não vai ser fácil. Talvez ainda tenho que fazer uma ceiazita. Aquela muçezinha proteica que eu costumo fazer. Mas é. Vai ser três, quatro refeições. E baixar os hidratos drasticamente. Para o estrago não ser tanto. Porque é assim. Se nós fizermos uma cheat meal e depois continuármos a comer os hidratos que andávamos a comer. Vamos ganhar muito peso. Estão a perceber? Então assim desta forma. Faço uma cheat meal um dia. No dia de aqui faço low carb. E depois no terceiro dia já volto à dieta normal. Então é isso. Vamos lá fazer aqui as papinhas de aveia. Aqui estão elas. Só papinhas de aveia feitas. E deste lado temos o cafeizinho gostoso. Não vai tomar-se tu? Vou comer isto tudo bom. Vou comer isto tudo bom. Não é, as frondas. Vá tomar-se tu. Já te disse que vou comer isto tudo. Minha neta, volte-te a bússan. Vá-te a bússan. Hã? Vá-te a bússan. Não quero, obrigado. Estás numa onda de sorte. Já surtaste tudo a seguidas. Ora bem, vamos lá comer então aqui o snack de dia 2. Que vai ser o quê? Protein cookie. Mas este aqui eu já gosto pessoal. Este aqui é o de chocolate. O ontem era de chocolate laranja. E o chocolate laranja não gosto muito. Mas este aqui, mano. Este aqui eu gosto. Fá-te-me a-te tu. É rame, ia-se-me. Não, mas sim. É rame, mãe. E o que é isso? Tu queres, não, mas não me faciça, não sei. Não vou lá conversar. O meu entalaste. Vou voltar a competir. Entalei-me. Tu queres, não me bagar, faciça-me? Não vai mais a nada. E onde, Snoopi? Como é isso? Gute? Gute, gude, gude. E é-te gude? É. Neste, fíl, quais? Babe. O quê? Neste, fíl, quais. A tu a te fíl calorias, não? Tem muitas calorias, o queijo? Sim É só uma para você Sim Sim, eu compro Pule com proteína Pule com proteína Mas eu posso, né? Depois eu come proteína É muito bom É muito bom Muito bom O que? O que? O que? O que diz? O que? O que? O que? O que? O que? Eu vou fazer uma boa experiência O que? Caraca Ei Snoopy O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu não sei O que? 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 Tudo bom? Bom resultado? Uns bons resultados? Sim? Se você quiser, contacte seu Instagram Contacte seu Instagram Contacte seu Instagram Um plano de treinamento Um plano de dieta Tudo o que você precisa Para fazer o resultado Veja um SMS No Instagram Pra fazer o expressions Já? EstouЫ Estou vendo Estou vendo Sim Veja o som Muito feinha essa língua, sabes? Muito feinha essa língua, sabes? Não me percebo um garalho Já? Não? Não, é simples não Ok, tchau 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 Ah, tudo que não é? Acho que não Vê, quando tu é a moto? Não, não vamos de moto amor, vamos de carro Quando tu é a moto? Gostava ou não? Gostava ou não? Por que isso? Por que isso? Então malta, viemos aqui ao Parque Nascente Jantar e agora estamos aqui no Jumbo A ver algumas coisas Porque eu estou a precisar de comprar algumas coisas para mim Nomeadamente pilhas, porque uma comanda de televisão Está a falhar, já faltam pilhas Também devo comprar uma monstra para amanhã Para pré-treino. Então, estamos aqui E eu vi uma coisa fixe no canal do Portuga Todos têm-me conhecido lá da casa da Brackmann A mansão da Brackmann, né? Eu achei uma ideia fixe, porque eles têm lá um americano na casa deles E ele foi ao supermercado com ele Lá ao Best Vai, eu já não me lembro qual foi Eles fizeram uma série engraçada que foi O Portuga só falava para ele em português E o americano tem que responder sim ou não E basicamente o que eles fizeram foi Imaginem, eu chego à beira da minha namorada e pergunto-lhe Em Luxemburguês Quer deixar-te a televisão? E ela vai dizer sim ou não? E o Marcelo disser sim, por exemplo Logo a seguir eu vou às fraldas E pergunto-lhe Queres trocar televisão pelas fraldas? E ela vai dizer que sim ou que não Porque ela vai sempre dizer Porque ela não percebe o Luxemburguês, não é? Então, eu acho que é uma coisa interessante de fazer Então vou sacar essa ideia para fazer também aqui no meu canal E vamos ver como é que corre Nós estamos lá em Luxemburguês E eu vou te apetar Ok? Você pode escolher Você quer dizer que você quer isso? E você tem que responder sim ou não Ok? Gris, gris, gris Sim, você tem que responder sim Ah, não, sim Ok, sim Não, não Não, não Não Você quer dizer que você quer isso? E você tem que responder sim ou não Não Gris, gris, gris Ok? Choco Choco Choco? Sim É o inglês? Tu sabes muitas línguas Acho inglês ho Vê-te a chocar? Sim, sim. Vê-te a chocar? Vê-te a chocar? Vê-te a chocar? Sim. Ok. É assim pessoal, eu vou lhe perguntando queres isto, queres aquilo e vou lhe perguntar queres trocar isto por aquilo? Porque é assim, quando elas chegaram a uma zona? Bruno, depois que eu ir à telepisa. As fagas estão, andam assim no seu... E já? As fagas estão... E esse ganho? Vezina, Jesus, não é? Ah, não lhe tenho mal. Como eu estava a dizer, vai chegar a uma parte que ela tipo vai escolher qualquer coisa mas ela só vai levar aquilo que eu quiser ou seja, pode levar fraldas, pode levar sei lá uma lata de cogumelos Ela vai pensar sempre que eu vou estar a lhe dizer queres isto? E ela vai dizer que sim, ok? Mas eu acho que lhe vou explicar melhor em português porque ela não vai perceber muito bem o desafio, ok? Então vamos explicar em português senão ela não vai perceber nada. Eu vou-te explicar em português só o desafio, ok? Porque senão não vais perceber nada. Basicamente estamos agora aqui no jumbo e eu vou-te fazendo algumas perguntas eu quero-te oferecer algo, estás a perceber? Quero-te oferecer alguma coisa agora para o Natal e tal, quero-te oferecer uma prenda. Então, eu vou-te perguntando as coisas que tu queres e tu vais respondendo sim ou não. Mas a pergunta nem sempre vai ser queres isto? Porque senão era muito fácil, não é? Tu vais sempre respondendo sim ou não e no fim vemos então o que é que eu te vou oferecer. Está bom? Ok. Dá-te ver é uma boa opção porque você está distingue-te. É assim, você distingue-te. Acho que não é uma boa ideia de dar-te de cá. Você quer? Sim. Sim? Ok. Algumas chamas? Algumas chamas? Algumas chamas? Eu só quero uma monaca para Natal. Algumas chamas? Algumas chamas? Algumas chamas? Não. Aqui estão as pilhas. Para mim quatro, top. Algumas chamas? Algumas chamas? Não. Algumas chamas? Algumas chamas? Não vou me dar certo? Vais mudar? Vais mudar? Vais estudar? Vais estudar? Vais estudar? Tudo não. Então quer dizer que ela não quer um iPhone? Ela disse que não. Eu perguntei-lhe queres? Ela não disse. Então você quer já outra coisa que ela queira. Vamos ver o que é. Vais estudar? Vais estudar? Não. Não? Vais estudar? Não. Não. Então você quer queira? Não. Não. Sim. Sim. Não. Vais estudar? Não. Vais estudar? Vais estudar? Sim. Ok. Vais estudar? Sim. Vais estudar? Especial. Vais estudar? Sim. Sim. Ok. Estou aqui, para o senhor? Não sei o senhor, garoto? Não sei como ele disse que isso aqui era caro. Isso 13 paus! Não! Não sei? Não sei o senhor. Estou aqui? Não sei o senhor. Ok. Put. Put. Então, basicamente, eu vou-te dizer o que é que tu fizeste hoje. Tu hoje poderes ter ido para casa com um iPhone X na mão. Mas tu é para enganar? Não, porque eu perguntei-te, queres um iPhone X? E tu disseste não. Tu pensavas que eu estava a trolar ou a tentar enganar. Tu disseste que não. Acabaste de provar isto. E agora eu fui me perguntar-te, queres trocar as Ferreros por estes colácios? Fiz da minha cabeça. Ninguém me viu. Mas eu fiz-lhe assim como se estivesse a dar uma dica para não ter que comprar aquilo e ter que comprar a barra de chocolate. É bom, mas dar um chocolatinho é bom. Já aprendeste pelos hamburgueses hoje. Agora já estás a falar dos hamburgueses. É bom. Destenque-se? Destenque-se. Não sabes o que quer dizer? Destenque-se? Não. Foi que eu te perguntei um bocado na cozinha. Cheiravas mal. Iá, estenque-se. Não me engana de fogo, ok? Agora tu também é engraçado, pessoal? Sim. Sim? Muito bom? Obrigada. Acabei de perguntar se compravas um gelado aqui na carrinha. Eu percebi. Percebeste? Ah, então tu disseste que é preciso perceber. És muito feliz. És muito feliz. Olá, mozinho. Vais comprar estas sapatilhas, mozinho? Hã? Vais comprar? Vais comprar? Amor, vou comprar este selfie stick. O que dizes? Um dedo verde. Malta, expliquem-me uma coisa. Porquê que vendem um selfie stick? Mas em vez de ser o adaptador para meter lá o telefone, é um dedo a apontar para a frente. Expliquem-me porquê que isso serve. Se não for para aquilo que eu estou a pensar, não sei para quê que é. Vamos aqui numa loja que tem tipo cenas boias fofinhas, estão a ver com o quentinho. Tem pijamas, tem robas, tem casacos super quentes e tem pantufas. Eu acho que vou comprar umas pantufas destas. Olhem só o estilo destas pantufas. Digam lá se isto aqui não é alt-style. Imaginem-lhe em casa andar com isto. Está top, mano. Ou aquelas ali, até ao joelho. Quais é que eu compro? Não sei. Eu acho que vou fazer o seguinte. Vou perguntar o preço e se não forem muito caras, vou comprar estas brancas para a minha namorada e aquelas ali compro para mim. Parece que é difícil. Andamos os dois com essas pantufas. Agora foi o inverno, quentinho e tal. Não é? Não é preciso eu perguntar o preço. Já vi. 20 euros. Meses de hoje está com 40. Mais vale andar descalto. Acabei por comprar as pantufas. Eu olhei para aquelas pantufas e disse. Estava para tirar uma foto fixe para o Insta. Relationship goals. Sentadinhos no caminho. Mas de forma a não apanhar o quarto. Porque o quarto em si não é nada especial. De forma a focar o foco real é nas pantufas. Mano, sei lá. Eu não sou muito estas coisas, mas parecem ser boi de quentinhas e boi de fofinhas. Eu pensei. Estar a editar vídeos com os pés quentinhos debaixo da secretária. Por que não? Então comprei um para mim e um para ela. Ainda recebemos um brinde. Mas o brinde não vou mostrar. Estavam com uma promoção. Leve 3. Pague 2. Se tivesse uma loja eu fazia antes. Leve 2. Pague 3. Pessoas. Ganda promoção. Estão a perceber? Levavam 2 e pagavam 3. Mas não. As lojas normais. Não. Lojas do Bruno Motta. Fazem sempre. Leve 3. Pague 2. E eu não sabia. A mulher é que eu ia dizer. Mas eu por acaso já tinha visto a placa. Só que não sabia que levava para estes itens que nós estávamos a comprar. Perguntei à mulher. Mas dá para todos? Sim. Pode levar qualquer coisa. Então nós escolhemos uma coisinha. Estão a ver? Tem assim meio castanho e meio branco. E para ela. Comprei as branquinhas só. Depois temos que tirar aquela picponista amor. São essas. É mesmo a tua cara. Mas as dela tipo não tenho... São baixinhas. Estão a ver? Também queria umas essas assim para mim. Só que não tinha o meu número. Tipo com um bocado de altura. Mas não te faz. São bonitas na mesma. É igual. Gostaste amor? Depois temos que tirar aquela grande picponista. Malta. Olhem só ali para os nossos pecinhos já. Que espetáculo. Fogo. É mesmo quentinho isto. Olha a vida amor. Deixa a ver. Olhem lá. Até parece que tinha uns pais grandes. Não sério. É mesmo quentinho. É confortável. Não posso acalcar a mesa dos cães. Tenho que fazer atenção. Senão... Fureu. Boa noite. 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 Bom, estamos chegando por aqui por este vídeo. Conclusão. Era para ter acabado esta árvore hoje e não o fiz. Tenho que fazer amanhã. Sinceramente, hoje já não dá para fazer mais nada. Já dizia em meia noite. Não quero estar aí a dormir muito tarde hoje porque amanhã tenho curso. E sinceramente, olhar para estas caixas cheias de bolas e de fitas e tudo. Yeah. Não me apetece muito estar a fazer isto agora, né? Amanhã também é dia. Amanhã acabo então de fazer aqui a árvore. Maltinha. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de deixar aquele vídeo sapo azul. Inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritos. Ativem o sininho para receber notificações. Siga-me também no Facebook, no Instagram, no Twitter e na Twitch. E vemo-nos numa próxima para mais um vídeo. Até à próxima. Um abraço. Fiquem bem. Tchau.